A fé está projetada para ver o que Deus quer e deseja. Não há conhecimento que possa fazer isso. Só a fé está projetada e permite a raça humana descobrir qual é a vontade de Deus. E se você toma a fé que tem e ela não focaliza na palavra, então deixa de lado. Você está com a fé errada. Mas quando sua fé dada por Deus focaliza na palavra de Deus, você está diretamente em linha e no alvo. Oh, que coisa! Deus nos ajude nesta hora. A grande hora em que vivemos. Fé projetada para ver o que Deus quer. Como você vê isso? Através da câmera da sua palavra. Sua promessa. Esta é uma revelação completa de Jesus Cristo. Música Música Legenda Adriana Zanotto